Esta gaita velha Este peito de alço chora por amor Ficará na história através dos tempos Todo o sentimento deste trovador Noite em Luarada, bandango de galpão Cordeona e violão pra alegrar a moçada Charla e poesia e o amargo chimarrão Que passa de mão em mão ao romper das madrugadas Enquanto eu viver, hei de honrar meu louro Se morrer ou não morre a memória Quando chega o dia, será despedida Deixarei a vida para entrar na história Ao chegar no céu, não levarei o medo Falarei a São Pedro, patrono das alturas Pedir o silêncio em troco de barulho Não ter levado orgulho pra levar a alma pura E quando eu tombar, com prazer eu digo Que entre os humildes não usei de luxo Só dei alegria e cantei pra o povo Posso morrer louro, mas morrer gaúcho Ser sempre lembrado em rodas galponeiras Trago e brincadeira, se faz enquanto vivo Fui homem de bem, tive um viver feliz Não tive tudo o que quis, mas gostei de tudo o que tive Música Música